Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje estou indo no supermercado fazer compra, vou deixar as princesas lá com a minha sogra Vou passar o dia lá na minha sogra que eu tenho várias coisas pra resolver hoje E eu vou levar vocês comigo, então eu tenho que ir no mercado fazer compra Vou ver se eu passo em outra lojinha e daí quando eu chegar eu mostro pra vocês o que eu comprei O que eu vou comprar E elas estão aqui, fala oi Sara Oi pessoal Fala bom dia Bom dia Vamos pôr o cinto, passa o braço no cinto, vai Ó gente, ela tira o cinto Bom dia Clara Bom dia Então bora lá E aí gente, como que vocês estão? Então eu vou no mercado, vou fazer uma compra dos itens que estão faltando em casa Mas normalmente eu não faço muito compra do mês Eu compro o que vai faltando, então toda semana eu preciso ir no mercado Que eu gosto de sempre ter fruta, verdura lá em casa fresquinha Então toda semana eu compro Hoje eu vou comprar, então pra próxima semana no caso né E compra do mês eu nunca faço, eu sempre compro o que tá faltando mesmo aqui pra casa Então é isso, na hora que eu chegar lá no mercado eu gravo mais um pouquinho pra vocês Eu vou passar agora na minha sogra pra deixar as meninas, que elas vão passar o dia lá com a fofó A fofó tá morrendo de saudade delas Minha sogra é uma benção na minha vida, porque ela que quebra os meus galhos E ela fica com as meninas pra mim bastante Então eu vou deixá-las lá Eu vou resolver um monte de coisa que eu tenho pra resolver E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Oi gente, acabamos de chegar aqui no mercado Eu faço compra nesse Max Atacadista E a Sarinha veio junto, mas acabou passando mal né filha Passou mal? Vomitou Dei remedinho pra ela, ela não quis ficar lá na minha sogra Deu de remedinho pra vômito, mas não adiantou E eu tenho muito problema com a Sara Pra sair de carro assim com ela, ela passa muito mal Vamos conseguir fazer compra? Vai conseguir? Melhorou a barriga? Melhorou? Então gente, ela fica muito mal, ela passa muito mal Daí vomitou ali no carro Sujou tudo, mas não tem problema Então a gente vai fazer a compra agora Ela falou que ela consegue Caso ela não consiga, a gente vai ter que ir embora pra casa Consegue filha? Consegue? Olha pra mãe Sim? Vamos lá no banheiro? Ainda bem que não sujou a roupinha dela Mas toda vez que a gente sai, acontece isso Mas vamos lá tentar fazer compra E se não der certo, a gente vai pra casa Senta Fala oi Oi Então vamos sentar? Senta Oi Oi Terminamos as compras Compramos E você melhorou? Sim Melhorou da barriguinha? Sim? O que a gente comprou? Café Café, o que mais? Terminamos, agora vamos pagar e vamos pra casa, né? Olha aqui pra mamãe Gente, olha essa criança comendo tomate Pega um tomate aí e come pras titias ver Mostra o tomate pras titias Isso, agora come Pra que fazer assim? Pra não cair no chão? Olha aqui pra mamãe Ai, que delícia mamãe Comendo tomatinho? Ó, ó o paninho Bom dia E aí E aí E aí E aí Gente, então, já chegamos em casa, vocês viram a Sara comendo tomatinho. E lembra do último vlog que eu falei pra vocês que a gente ia sair pra comprar alguns calçados? Então nós fomos, só que eu não consegui gravar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês os calçados que a gente comprou pra Sara ir pra escola. Esses calçados foram todos dados pela minha sogra. A gente foi pra comprar e ela acabou comprando e foi uma maravilha. Então eu vou mostrar os calçados que a Sara ganhou, que ela vai utilizar agora nesse início do ano pra ir pra escola. E quem sabe, tomara que dure o ano todo, porque a Sara, ela destrói calçado, gente. Ela destrói, não dura quase nada. Então nós compramos dois pares de tênis e uma sandália e vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro tênis que ela ganhou foi esse daqui, ó. Que ele é de uma marca que eu não conheço, que chama Be Happy. O nome da marca, ó. Ele é cinza, assim, ó. Ela não vai precisar amarrar nada, porque ele tem esse cadarço que é um elástico, ó. Então foi esse daqui, ó. Ele é bem bonito, gente. Super levinho. Eu não sei se vai durar, ó. A Sara tava andando com ele, já sujou um pouquinho. Então ele é assim, com os dois pares. Aproveitei também e já coloquei já as etiquetinhas com o nome dela. O próximo que ela comprou, que a minha sogra deu, que eu amei, foi esse aqui da Bibi, ó. Ele é assim. O tecido dele é como se fosse daquelas roupas de nadadores, sabe? Nadador. Então aqui ele é um azul bem escuro. Aqui ele é um cinza. E aqui o cadarço é o mesmo daquele de elástico. Lá dentro eu já coloquei já o nomezinho da Sara. Então desses tênis aqui é número 25, que é o número da Sara. Então esse aqui são os dois pezinhos, ó. Então de tênis, gente, foi isso aqui que ela ganhou da minha sogra, tá? Foi dois pares de tênis que, nossa, me aliviou um monte. E ela também ganhou uma sandalinha super fofa, que é essa daqui da Pampilli, ó. Que eu também já tenho, eu coloquei o nomezinho dela, que é pra ela ir pra escola. Então ela é assim. Aqui ela é um elástico, ó, pra facilitar pra Sara colocar. E aqui é velcro. Então na sala de aula, quando precisar tirar e colocar, fica mais fácil pras professoras, pra auxiliar. E ele é da Pampilli. Ó, da Pampilli. Então eu achei bem bonitinha essa sandalinha, pra ela usar assim, sabe? Até pra gente sair, dá pra ela usar. Achei bem bonitinho. E provavelmente ela vai usar só agora, no começo do ano, que logo vai esfriar. Então a gente comprou só uma. Então ela tem essa e mais uma, que dá pra ela ir pra escola. E os dois pares de tênis. O que eu comprei hoje nessa nossa saída... Comprei um potinho assim, ó, pra Sara levar maçã pra escola. Ele é rosinha, eu paguei R$2,99 nele. E ele tem a tampinha maleável, que a Sara consegue tirar, sabe, colocar. E eu também peguei lá no mercado essa marmitinha assim, ó, pra Sara levar lanchinho pra escola. Então ela abre assim. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de todos os potinhos que eu tenho pra mandar pra escola, pra Sara, com lanchinho. Vocês podem deixar aqui embaixo que eu gravo pra vocês. E aí ele tem essa tampinha assim, ó. E aqui ele tem esse compartimento, que a gente pode mandar pãozinho. E aqui eu já fiz o teste de fazer uma banana. O que vai facilitar bastante eu mandar somente um potinho pra ela. Eu ainda não etiquetei, porque eu ainda tenho que lavar. E eu paguei R$10,00, eu acho, R$9,00 e pouquinho nessa marmitinha. Gente, então é isso. O vídeo das compras de supermercado eu vou postar logo após esse vlog, tá? Pra não ficar muito grande, muito misturado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique bastante no gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!